Alô! Vocês sabiam que as inscrições para o Campeonato Amador Copa do Brasil Temporada Inverno, realizado pela Weedle Games, já estão abertas? É! Então, são 500k de CP para a equipe campeã, 150k para todas as lãs que participarem, sprays e name cards permanentes exclusivos para todos os jogadores participantes. Mano, pra participar é muito simples. O primeiro passo é encontrar uma lan house parceira da Weedle Games. O segundo passo é só juntar 5 amigos que sejam cadastradas no site da Weedle Games. E o terceiro e último passo, peça para a lan house enviar um e-mail para suporte.wedle.com.br com o nome da lan, nick dos integrantes e o nome da equipe. E caso a lan house não seja cadastrada, envie o contato dela para qualquer rede social da Weedle Games. Confira todos os links na descrição. Salve, salve rapaziada! Sou Rafael Martinez, pra quem não me conhece, eu sou o youtuber oficial da Z8, né? Tenho acesso a mod review. Sou também membro da Suprema Corte do Crossfire. E tenho parcerias como a Weedle Games, tenho parceria com o Zé Loco Gamer e com a HK Informática. Então, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Então rapaziada, essa é pra vocês que curtem campeonato de Crossfire, tanto como espectador, quanto também como jogador. Não importa como você gosta. O que importa é que aqui no site da Weedle Games, aqui ó, só você pesquisar aqui, Weedle Games, olha lá, já vai direto. Aí você vem aqui no site da Weedle, que é www.weedle.com.br. Logo aqui embaixo você vai ver as novidades, né? Aqui tem Lando Azul, né? É um campeonato que vai rolar no dia 17 do 4. Tem aqui da 16 do 4 também, um outro campeonato que vai ser em Duque de Caxias. E vai ter esse aqui no Ice Lan House, que é a Lan House do Marcelo. Eu vou nesse campeonato de Crossfire que vai ter. Vai ser dia 16 do 4. É só você clicar pra saber as novidades, ó. Tudo sobre o campeonato. Primeiro campeonato de Crossfire no Ice Lan House. Vai acontecer no dia 16 do 4, às 9 da manhã, né? Aqui tem o endereço certinho, ó. Endereço Avenida Antônio Cunha, 1730, Bairro da Posse, Cidade do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu. Aqui tem os detalhes, né? São 8 vagas disponíveis, né? No time de 5 contra 5. É pra chegar às 8 da manhã pra poder organizar tudo, né? Tem a taxa de inscrição. E aqui, cara, as especificações dos computadores, que são muito bons, cara. A configuração do PC aqui, ó. São essas configurações aqui. A internet de 70 megas da Live Team, que é uma internet muito boa. Tem a premiação aqui pra primeiro e segundo lugar, né? E é isso, galera. Eu estarei presente nesse campeonato de Crossfire que vai ter. Vai ser lá em Nova Iguaçu, entendeu? Eu vou lá, vou gravar, vou levar código pra distribuir pra galera. Então vai ser uma parada muito bacana. Convido a vocês que querem jogar e vocês que querem pra poder só observar, ó. Pra trocar uma ideia, entendeu? Então, conto com vocês lá, né? Quem for, quem quiser aí, deixa aí nos comentários, né? O vídeo vai ser compartilhado também pelo Marcelo, que é o dono da Lan House. Pra quem quiser mais informações, é só mandar um zap pro dono da Lan House. Pro Marcelo. Que é esse número aqui, ó. Que tá aqui embaixo, ó. Entendeu? Então é isso, galera. Um abraço pra vocês e até... Até lá.